Música Rumores sobre o racionamento de energia e uma possível crise no setor elétrico atuam na contramão do crescimento econômico previsto pelo governo em 2013. A quantidade de água nos reservatórios de quase todas as regiões do Brasil está próxima de um nível crítico. Num país em que a estratégia de geração de energia está amparada pela operação das hidroelétricas, a falta de chuvas colocou o Sistema Energético Nacional em alerta. Amanhã o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reúne em Brasília para avaliar a situação do fornecimento de energia no país. O simples anúncio do encontro gerou desconfianças no mercado financeiro e derrubou as ações das principais companhias de energia. Apesar disso, e também dos rumores de uma iminente crise no setor energético brasileiro, o governo decidiu manter a promessa de reduzir em 20% o valor das contas de luz em fevereiro. Para compensar a seca que ainda afeta os reservatórios, o governo passou a acionar as usinas termoelétricas desde outubro do ano passado. O custo da geração térmica é quase quatro vezes maior, o que pode impactar o valor das tarifas para o consumidor. Os apagões do ano passado denunciaram a falta de investimentos em infraestrutura no setor elétrico. Como a energia está diretamente ligada às questões produtivas, uma possível crise na oferta pode impedir o governo de cumprir a promessa de um PIB maior em 2013. Do ponto de vista prático, impede, atrapalha o crescimento e pior, deixa o nosso fantasma chamado de custo Brasil, nas dificuldades de produzir no Brasil, ainda maior. Então, assombra um pouco a economia. O governo desmente o racionamento e a especialista em energia também não acredita nesta possibilidade e ainda aposta no potencial das hidroelétricas. No longo prazo, nós devemos persistir mais na hidroeletricidade de grande porte, de médio porte e de pequeno porte, porque a hidroeletricidade, de modo geral, ela é mais competitiva. O combustível, a água, ele praticamente não nos custa. E o Jornal da Cultura tentou contato com o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, desde o começo da tarde. A assessoria de imprensa comunicou que o ministro não poderia falar. O que você pensa dessa crise? É uma crise anunciada, essa questão do racionamento de energia? Não, vem acompanhando há algum tempo, mas por questões climáticas. O governo não começou a usar as termoelétricas à toa. A gente veio com um período de seca mais extenso. Então, obviamente, os reservatórios já começaram a cair há algum tempo. Na verdade, mesmo hoje, acho que é prematuro falar em racionamento ou não. Depende ainda da destação chuvosa, que está longe de concluir. Tem ainda mais três meses de chuva. Mas eles já estão acionando as termoelétricas como emergência. Tem que fazer, porque mesmo chovendo, agora tem que esperar os reservatórios voltarem. Aqui no Sudeste, se eu não me engano, eles estão em 70% do nível habitual do período. Não está ruim, mas não está tão ruim. No Nordeste, está 30% do nível habitual daquele período. Então, está 30% do período que já é baixo. Então, ali está complicado. Você tem que trabalhar com as termoelétricas. O problema nessa história é o seguinte, obviamente, falar, a energia da termoelétrica custa muito mais caro. E dá o desconto na conta de luz agora, nesse momento? Como é que fica? Não, é contrasensual, né? Porque, afinal de contas, se uma coisa fica mais barata, a nossa tendência é usar mais daquilo. Então, na verdade, por um lado, está dando um incentivo ao consumo, numa situação, no momento em que a produção não está exatamente na melhor forma. Mas tem uma questão que é um pouco mais grave, mais a médio e longo prazo. Porque, para fazer esse desconto, quem acompanhou a questão, quem levou uma tremenda tungada, perdão da palavra, foram as empresas geradoras de energia. Por isso que as empresas de São Paulo se recusaram a entrar nesse esquema. Porque, na verdade, tanto que as empresas que já perderam valor na Bolsa, quando o governo anunciou o plano. O governo continua insistindo, ninguém entendeu. Eu acho que é o contraste, todo mundo entendeu e o governo não. Mas, se está derrubando o preço das ações, também fica mais caro para essas empresas arrumar recursos no mercado para investir. Quer dizer, na verdade, encareceu o investimento. O governo cria um desincentivo para as empresas que querem investir no setor. Então, como é que essa coisa dá um incentivo para consumir mais, tira o incentivo para produzir mais e, nesse meio tempo, a gente ainda está vivendo uma questão de uma possível falta de água suficiente. É um problema de gestão. Agora, rapidamente, você concorda com o economista que falou ali, o racionamento pode comprometer o crescimento do país? Não. Se ocorrer o racionamento, não tenho a menor dúvida que vai comprometer o crescimento. A gente já passou por isso há não tanto tempo. Quer dizer, entre 2000 e 2001, vai ser isso. O crescimento é intensivo em energia. Tem quase, em curto prazo, quase que uma relação de um para um. Então, se não tiver energia, não vai ter o que crescer. Aliás, o que salvou o problema de a gente ter um racionamento desse ano foi, basicamente, ter crescido pouco no ano passado. Se não, o risco seria maior. Se não, esses reservatórios não estariam onde eles estariam, muito piores. Muito piores. Com gastos em alta e arrecadação em queda, o governo federal precisou de manobras fiscais para fechar as contas do ano passado e atingir o chamado superávit primário. Um nome complicado para um cálculo simples. O resultado da arrecadação do governo, menos os gastos. Quando ele é positivo, é chamado de superávit no jargão da economia. No caso do superávit primário, são descontados juros e correções monetárias da dívida pública. O cumprimento do superávit primário é considerado um indicador da boa situação fiscal de um país, porque mostra que ele tem condições de honrar suas dívidas. Quando isso não acontece, significa que o governo gasta mais do que arrecada. Foi o caso da Grécia, por exemplo, que precisou do socorro dos outros países da União Europeia e trouxe a desconfiança dos investidores para todo o bloco econômico. No Brasil, a meta do governo é chegar todo ano a 3,1% do produto interno bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. A economia de quase 140 bilhões de reais no orçamento deve ser utilizada para pagar juros e, se possível, quitar parte da dívida pública. Diante do fraco desempenho da economia no ano passado, o governo aumentou os gastos para fazer o país retomar o ritmo de crescimento, mas viu a arrecadação de impostos diminuir consideravelmente. Essa combinação tornou a meta do superávit quase que impossível de ser cumprida. Sim, quase, porque na impossibilidade de fazer a economia crescer novamente, o governo resolveu mudar o cálculo do superávit primário para cumprir aquilo que havia prometido. As manobras fiscais se resumem a três operações. Uma delas é a emissão de títulos da dívida pública. Funciona assim. O Tesouro Nacional emite títulos no mercado. Os recursos obtidos são repassados para o BNDES e o banco disponibiliza o dinheiro para empréstimos. Dessa forma, o governo empresta dinheiro sem caracterizar despesa e recebe de volta como receita. Somente no ano passado, 15 bilhões de reais ficaram de fora da conta do governo. Outra é a utilização de recursos do Fundo Soberano, uma reserva de poupança do Tesouro Nacional para promover investimentos e projetos de interesse estratégico. Mais de 12 bilhões de reais passaram para o Caixa do Governo como receita. A terceira operação é o desconto dos investimentos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Conforme previsto em lei, 38 bilhões de reais deixaram de ser computados como gastos porque incentivam a economia por meio de obras de infraestrutura. Para esse economista que foi presidente do Banco Central, a estratégia do governo traz incertezas para o mercado. Ao realizar essas manobras, o governo passou a impressão que estava tentando, de alguma forma, mascarar a realidade das contas públicas. E isso acho que é o ponto que, a meu ver, merece maior crítica. Já esse economista de um banco de investimentos pondera que o governo não tem condições de cortar gastos. Caso contrário, o crescimento do país no ano passado poderia ser ainda menor. Então, esse governo tem essa preocupação. Se tiver outra preocupação, é porque será outro governo. O outro governo que vai falar assim, dane-se a atividade, dane-se o setor da indústria, dane-se o mercado de trabalho. Eu vou sacrificar a atividade econômica em nome da inflação. Alexandre, isso é uma manipulação de dados. É uma manipulação do resultado. Os dados estão lá, os efeitos disso já aconteceram. Você faz esse superávit primário, quer dizer, receita menos a despesa financeira, você paga um pedaço do juro. O outro pedaço, você conta que o crescimento da economia e a própria inflação vão comer e aí você consegue estabilizar a sua dívida. Então, praticamente desde 1999, o Brasil adotou um regime fiscal em que ele tem uma meta para esse superávit primário. Só que ele não está cumprindo essa meta. Já há algum tempo, quer dizer, tem dado mais atenção esse ano, mas isso aqui não é a primeira vez que acontece. Em 2010, só com aquela capitalização da Petrobras, o governo aproveitou e criou uma receita do nada de 30 bilhões de reais à época, que hoje é muito mais dinheiro. E, obviamente, tinha perdido a meta fiscal em 2010, quer dizer, botou um calor enorme na economia, a inflação de 2011 e 2012 ainda está respondendo àqueles estímulos que foram dados em 2010 e fingiu que não era com ele, inventou uma receita literalmente do nada. Essas operações, triangulações que estão mostrando, também, basicamente são transações entre diferentes órgãos do governo. Você tira daqui e põe daí, parece aquele joguinho, vai tentar descobrir embaixo de cada copinho que está a bolinha. É uma manipulação. Mas para quem é feita essa manipulação? A quem interessa essa manipulação? Eu me pergunto isso, porque qualquer economista que mereça o rótulo sabe o que está acontecendo. Qualquer pessoa que acompanha isso minimamente sabe. A população, de maneira geral, não presta a menor atenção, nem deveria, porque, de fato, é uma coisa um pouco esotérica. Então, quem o governo está enganando a si próprio? Porque a meta que estabeleceu foi o governo. Não foi o FMI, não foram marcianos, não foi, assim, nenhuma cultura alienígena que veio para o Brasil e fala, você vai ter que fazer isso. Foi uma coisa que o próprio governo escolheu. Então, seja honesto a respeito disso, a gente não vai conseguir. E diga-se de passagem, não é porque falhou a arrecadação, não. A arrecadação medida com a proporção do PIB está igualzinha à arrecadação do ano passado. O que acontece foi o seguinte, todos os anos eles contam com mais tributo. Então, eles vão aumentando o gasto já antes de saber se vai ter arrecadação ou não. Então, essa história de que aumentou o gasto esse ano para dar um gás na economia, isso é bobagem. O governo aumenta o gasto todo ano. Todo ano ele aumenta o gasto. Quando a economia perde fôlego, ele fala, ah, não, a gente aumentou por causa disso. É o anticíclico, mas só quando a economia está perdendo. Quando a economia está ganhando, ele não corta gasto. E a Receita Federal está cobrando R$ 3,758 bilhões da mineradora MMX do empresário Ayke Batista. A multa está relacionada à falta de pagamento de impostos e contribuições referentes a 2007. A autuação foi informada pela própria MMX nesta terça-feira. A companhia disse que as autuações são improcedentes e que vai recorrer da punição. A empresa afirmou ainda que os valores cobrados não devem afetar as operações da mineradora. E o Brasil é o quarto país com mais acidentes de trânsito no mundo. Reduzir essa violência na maior cidade do Brasil é um dos desafios do novo prefeito de São Paulo. Em 2012, a arrecadação de multas na capital paulista cresce a cada ano. Mais informações com a repórter Maiana Leocardi. Boa noite, Maiana. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. O ano mal começou e a Companhia de Engenharia de Tráfico já tem uma previsão de quanto deve ser arrecadado neste ano de 2013 com as multas aqui na cidade de São Paulo. Os cofres públicos devem receber cerca de um bilhão de reais. Esse valor é mais ou menos 13% a mais do que o que foi arrecadado em 2012. Você acompanha agora na reportagem como esse dinheiro é gasto. No Brasil, a violência no trânsito faz 43 mil vítimas todos os anos. Uma das tentativas para educar motoristas é aplicar multas e reverter parte do valor arrecadado em benefícios que melhorem a fluidez, a educação e a estrutura no trânsito. Em 2013, devem entrar nos cofres municipais um total de 925 milhões de reais, quase 13% a mais do que foi arrecadado em 2012. Nas ruas, a população diz como espera que esse dinheiro seja gasto. Na educação, na segurança. Esse dinheiro deveria ser aplicado para beneficiar a população. A maior parte do valor das multas vai para o custeio da Companhia de Engenharia de Tráfego, que inclui também verba de sinalização e educação no trânsito. Dessa verba, neste ano, 100 milhões de reais vão para a construção de corredores de ônibus na Zona Norte e na Zona Sul da cidade. Para falar mais sobre esse assunto, está ao meu lado o consultor de trânsito, o Horácio Figueira. Boa noite, Horácio. O dinheiro das multas deve ser aplicado como? Exclusivamente em ações educativas para o trânsito, aumento do efetivo e implantação de uma coisa que a gente não tem na nossa cidade. Fiscalização 24 horas, 7 dias da semana, em todos os bairros, em todas as regiões da cidade, para que a gente diminua o número de acidentes. A multa realmente educa? Ela faz parte do processo. Ela sozinha não educa, mas ela é um mal necessário. Só para que a gente tenha ideia, em média, cada motorista tem uma multa por ano na cidade de São Paulo, cada veículo. E a gente comete 10 mil infrações para cada multa autuada. Então, a gente está longe de chegar num trânsito seguro. Então, se a prefeitura quiser, ela arrecada 3, 4, 5 vezes esse número que está aí, que seria um número necessário para mudar o comportamento junto com ações permanentes e educativas para o trânsito. Então, essas multas deveriam ter mais multas, não menos? Sim, mais. Imagina, as pessoas cometem 10 mil infrações por ano, 10 mil. E a gente é multado uma vez e ainda reclama, né? E o trânsito de madrugada na cidade de São Paulo, hoje, a probabilidade de você morrer em acidente fatal é 8 vezes e meia maior do que no horário das 6 ao meio-dia, onde a gente tem congestionamento. Nesse horário da noite aqui, por exemplo, se você rodar pela cidade, você não vai ver nem o CPTRAN e nem a CET cuidando da questão da segurança no trânsito. Falta mais fiscalização? Totalmente. A gente não tem um plano de fiscalização que cubra a cidade inteira em 24 horas e a gente precisa de isso urgente. Horácio, muito obrigada pela sua participação. Márcia. Obrigada, Maiana. Fiquei impressionada com esse número aqui. A cada 10 mil infrações, você recebe uma multa. Vocês já receberam a multa desse ano, de 2013? Em 2013, ainda não, mas em 2012 eu já recebi, garanto que alguém deixou de receber. Eles não multam bicicleta ainda, mas por isso que eu não recebi multa. Eu sou desses também, mais recentemente. Eu estou pensando no que vou falar nisso. Primeiro, eu acho que toda a ação da CET hoje está dominada para fazer o tráfego andar, mas nem tanto para você fazer... Nos horários que tem maior acidente, você não vê fiscalização. O efetivo é predominantemente feito para movimentar a massa de veículos e não para proteger as pessoas. Então, isso é uma das coisas que a gente deveria pensar. E também é engano pensar que São Paulo tem maior número de acidentes de trânsito porque é maior a cidade. Mas sabe que quanto menor a cidade, maior a mortalidade por acidente de trânsito. Morre-se muito mais nas pequenas cidades, justamente por falta de multa e por falta de fiscalização. E quando você vai ver, a fiscalização é predominantemente colocada nos grandes corredores de tráfego. Onde morre-se mais atropelamento, acidente de tráfego, é na periferia, onde justamente não tem nem fiscalização, nem multa. Você está vendo que falta uma estratégia nessa fiscalização, uma melhor qualidade? Não, eu acho que o efetivo não é suficiente, o orçamento não é eficiente e, consequentemente, nós temos a chance de você cometer uma infração e ser multado é muito pequena. E mais, a legislação é leniente, você pode atropelar e matar uma pessoa e não te acontece praticamente nada na cidade de São Paulo. Então acreditar que a multa... Se não for um caso de visibilidade, se você atropelar um ciclista na Paulista, você vai ser... Mas se você colocar na periferia, não acontece nada. Mas vocês concordam, eu quero saber, vocês são a favor da multa? Sim, diz que tem uma indústria da multa. Sim, se for 10 mil infrações, se você for pego a cada vez que você fizer alguma coisa errada, o orçamento da prefeitura vai ficar bem reforçado. Não, eu acho que se a gente fosse, se a gente realmente tivesse uma chance alta de ser pego, a gente não seria multado. Você acha que a educação vê através da multa? Eu acho que uma parte dessa história é essa. Se você, vamos lá, se o número dele está correto, quer dizer, a cada 10 mil infrações eu sou multado uma vez, vou fazer 9.999... Agora, se eu fosse multado uma vez em cada 10 das infrações que eu faço, eu provavelmente teria uma direção muito diferente da que eu tenho, falando de verdade, eu recebo multas. Se fosse uma fiscalização mais dura, realmente a probabilidade de eu receber uma multa fosse muito maior, eu ia ser um motorista muito mais disciplinado. E com um valor alto de multa, casado com uma probabilidade de... Então, aí você garante que o trânsito vire a Alemanha. Fala, Saldir. Eu só quero dar um exemplo. O cinto de segurança, que era uma coisa que todo mundo sabe que fazia bem. Só entrou por quê? Porque se você estivesse sem o cinto de segurança, você recebia uma multa. Então, a multa, embora ela possa ser muitas vezes interpretada como uma multa excessiva, às vezes, e você vai ter muita injustiça... Não, a multa levou ao hábito de usar o seu... Levou. Hoje é uma cultura, é um hábito. Então, eu acho que a multa, desde que bem aplicada, ela pode disciplinar o trânsito e melhorar a situação. E se parar para pensar, quanto que se arrecada de multa de não usar cinto hoje? Muito pouco, porque geralmente as pessoas usam o cinto. Vamos em frente, gente. O Ministério da Educação divulga nova lista com 38 cursos superiores reprovados na última avaliação. Dessa vez, aparecem na lista universidades federais e particulares renomadas. A lista foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Entre as instituições que tiveram cursos com avaliação ruim estão a PUC e o Mackenzie de São Paulo, as PUCs de Campinas, Goiás e Minas e as Universidades Federais de Rondônia, Tocantins e Recôncavo da Bahia. Realizada em 2011, a avaliação do MEC levou em conta o desempenho dos alunos e dos professores e a infraestrutura das instituições. Índios da etnia juruna interditam há dois dias o acesso a um dos principais canteiros de obras da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Com arcos e flechas, eles impedem a passagem dos ônibus que levam os operários para o trabalho. Os índios dizem que não conseguem mais pescar, porque a obra poluiu a água do rio Xingu. Corpo da estudante brasileira que morreu em uma estação de esqui na França vai ser cremado e as cinzas serão trazidas para o Brasil. Laís Brandão Feio Strecker, de 23 anos, fazia intercâmbio estudantil e voltaria ao país neste mês. Ela bateu contra um obstáculo em alta velocidade quando esquiava nos Alpes franceses. Idosa de 69 anos, é presa em Diadema, na Grande São Paulo, por cultivar maconha em casa. A polícia encontrou 43 vasos com a planta na laje da residência. A mulher disse acreditar que o cultivo era de tomates. Dez casas construídas em áreas de risco já foram derrubadas no distrito de Xerém, no município fluminense de Duque de Caxias, onde as enxurradas provocaram destruição e deixaram mais de 100 mil pessoas desabrigadas. Ao todo, 150 casas serão demolidas. A prefeitura informou que vai pedir 30 milhões de reais ao governo federal para construir novas moradias em lugar seguro para as famílias removidas. Você tem 15 minutos para fazer seu comentário. Eu só achei o esmero, que todos aqueles vasinhos todos arrumadinhos assim, né? E não vinha o tomate. Veja que decepção. A pessoa se dedica tanto a fazer tudo ao cultivo e de repente o tomate não aparece. Não só isso, quer dizer, os efeitos colaterais do tomate que ela imaginava estar consumindo. É, foi o tomatinho bom esse. É, o tomate bom esse. Daqui a pouco o governo da Venezuela admite que Hugo Chávez não tem condições de tomar posse na data prevista. E ainda a ONU diz que um milhão de pessoas passam fome na Síria.